Rapaziada, no vídeo passado vocês viram a montagem das rodas Rapaziada, no vídeo passado vocês viram as montagens das rodas Fiz aquele suspense, as rodas escolhidas foram as Pingo 17 Então começando mais um vídeo aqui no Casabundo Garcia Se você não viu esse vídeo ainda, para, pausa Assiste o vídeo passado que vai estar aí na recomendação aí do seu lado E mano, vamos montar então as rodas na Paraty, rapaziada Ficou um vídeo bem comprido da montagem das rodas Então eu não fiz o mesmo vídeo, já para poder ter um suspense também, demorou? Então está ali pulindo as rodas, dando aquele talento para ficar bonito no vídeo para vocês E eu vou lá em cima pegar a minha para tudo e trazer ela para cá Para a gente poder manobrar, encostar e fazer a montagem para vocês Lembrando novamente, se você quiser comprar qualquer tipo de roda ou pneu Procure a roda de pneus, eles enviam para qualquer lugar do Brasil Está um pouquinho de barulho aqui porque é uma oficina, tá ligado? Mas vamos de boa, vamos montar essas rodas na Paraty Porque mano, se liga só na borda que ficou o bagulho Um dedo de borda, rapaziada Distante do pneu Olha só que bagulho ignorante que vai ficar E depois tem que rebaixar, né? Óbvio Mas está aí, vamos trazer a para tudo para cá então E fazer essa montagem Então essa daqui vai ser a nossa última imagem da Paraty com a Asaro 15 Eu vou guardar essas rodas aqui, rapaziada, por enquanto Quem sabe algum dia eu monto elas novamente Mas vamos montar as 17 para ficar muito show de bola Estou ansioso, vocês não tem ideia Vou deixar você fazer essa honra, hein? Olha Cuidado, hein? Olha Cuidado que esse é o meu novo xodó Olha as pernas do calango Parece um canguru? Ela é gasolininha, é só bater aceleradinha Aí Vira a direção igual você fazia no seu polo Ah, bichão, o bagulho é zero, tio Show de bola, rapaziada Vamos lá montar agora Mano, eu estou muito ansioso, sério Eu não consegui dormir hoje à noite pensando em montar essas rodas, tá ligado? Chamei até o Brunão aqui Porque eu queria que ele tivesse presente, tá? Mano, vamos lá Vamos lá que vai ser top da balada A bichona vem ali, ó Não está rebaixada ainda, ela passa Por enquanto ela passa aqui Depois não passa mais não Ó Faz nem força Por isso que eu estou precisando Ó, você está bom de manobra, hein? Ó Vem Ali Ó, rapaz Por enquanto ela sobe aqui Depois que baixar não sobe mais Deixa solta É, deixa solta, deixa que eles Eles Alinhem ela na mão aí Apaga o farolzinho pra mais ver Aí, que coisa lindinha, rapaziada Agora vamos subir ela então Tirar essas rodas que eu também nunca tirei Não sei nem como é que está de parafuso e tal E dá aquele talento pra montar as rodas novas, mano Nossa Meu nego, você teve mó trampo pra montar essas tampinhas Vai ter que arrancar tudo de novo agora Olha lá como é que sai E mano, se liga só Olha, é que vocês não conseguem sentir o peso, óbvio Mas mano, que acabamento top dessa tampinha Ela é muito pesada, mano Sério, muito pesada mesmo, rapaziada Se perder uma dessa aqui, acho que nem na NASA você não acha outra de novo Aí, rapaziada Primeira vez que eu vou ver aparatudo por baixo Ó, suspeção zona original É que vocês não vão ver que está escuro, né Mas ó, vou filmar ela por baixo pra vocês verem o tanto que ela é zero, mano Ela não tem um risco por baixo, velho Ó, que coisa linda, velho Nossa, que carro zero E essas rodinhas aqui Tchau, tchau Ó, os pneus estão novos, mano Os quatro períodos novos, tá ligado Aí, rapaziada Por baixo, mano Você não vê um ralado dela, ó Esse é o básico do básico, né Mas de pegar e ralar e acabar com tudo Não tem, mano Nunca foi baixo Ó o tanque Se liga no tanque Não tem uma marca de nada, filho Era uma vez Pneuzão gigante Agora vai vir uns pneuzinhos, bichão Olha que coisa linda, hein Rapaziada Se liga, ó Não tem uma pegadinha de nada, mano Olha lá Era, era Olha a prazerinha também, ó Originalzinho Aí, ó Aí, a última Já era Aro 15 Bora, vamos para os 17 Vamos para as cabeças Vou falar isso aí com você Vamos para as cabeças Cabeça onde? Quando você ia lá na área Que você dava as puxadas Vamos para as cabeças 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 Aí, rapaziada Primeira rodinha Nossa, hein Que coisa linda, velho Que coisa linda Olha isso Nossa senhora Não precisou nem de centralizador Nada, ó Olha que coisa linda, mano É que assim, rapaziada Às vezes Dependendo do modelo de roda Se o parafuso for muito curto Não dá Então tem que trocar Mas esses parafusos aqui Acho que vai dar certo sim Nossa, vai ficar muito louco Depois que baixar, mano Eu estou muito ansioso A gente vai trocar todos os parafusos, rapaziada Vamos colocar parafuso novo Porque alguns já estavam meio que zoadinhos A rosca, tá ligado Tipo esse aqui, ó Está meio tortinho É que também não vai focar muito bem Mas ele não está 100% Então vamos montar parafuso novo As rodas novas Show de bola Ah, lembrando O nome A marca dessa roda Chama Nova Entendeu? Então para quem perguntar Qual marca que é As rodas são da marca Nova Alô Nova Tamo junto Fortalece nós aí É nós Para parar tudo Vai bombar com as rodinhas top, hein, moleque Nossa, é isso Sim Cromadão para combinar com a roda, hein Nossa, demorou Aí, rapaziada Tudo os parafusos novos agora Quatro parafusos Zero Para ficar show de bola Porque ela merece, né, mano Montar tudo novinho Esse vídeo é na traseira, então, rapaziada Olha essa roda na traseira, mano Nossa Rapaziada, sinceramente, mano Merece seu like, mano Merece seu like nesse vídeo Com muito louco, mano Muito, muito E olha que está alto Imagina porque não vai baixar no tombão É, montando as desse ladinho agora Já vai imaginando Já vai imaginando Eu quero baixar ela Na altura decente também Porque montei pneu pequeno Se eu não baixar Na altura legal Vai ficar feio, tá ligado Dependendo, vai ter que tornear as rodas Porque elas estão ficando meio para fora Eu já percebi aqui, ó Dá para ver que elas estão um pouquinho para fora Tá ligado Ó Aqui, então, quando for baixar Capaz que pegue no paralama Então tem que jogar elas mais para dentro, ó Por ser uma tala sete, né Ó Como é que ela fica bem para fora Tá vendo A borda da roda aqui O pneu está para dentro Mas a borda está aqui Então vai ter que dar um trampo Porque ela vai pegar aqui, ó Vai pegar bem aqui Por isso que eu falei para vocês Pneu pequeno Porque quando baixar Não pega aqui na caixa Entendeu? Tá louco ou não vai Acabar de montar E a gente vê, ó Olha, rapaziada Rebaixando a para tudo Vamos trazer a bichona para o chão Vamos ver como é que vai ficar, hein Ah, olha agora, hein Nossa, que jipe, meu Deus Não sei, é uma coisa feia Olha isso, mano Quarto dedo Ficou mais alto do que estava, mano Olha isso Nossa, vamos ter que baixar Mas já dá para ter uma noção, velho Meu Deus A reação do Bruno Não é a melhor que tem, velho Como é que você perguntou para mim Como é que anda, né Como é que anda A questão é essa Não anda, desfila Esse que é o barco Mas, mano É aquele que está acabando De fazer o reaperto Só para os caras terem noção Outro no parafuso, né, Bruno Não, mas ela está um pouco alta ali ainda Porque ele está mexendo Só para o cara ter noção Ó Vamos colocar de lado aqui Ó E não relamos Não relou Saiu no pneu ainda E ela está alta Daqui a pouco ele vai baixar certinho Aí nós fazemos essa comparação bonitinho Mas, mano do céu Que bagulho diferente, hein Montando as calotinhas central, ó Olha que da hora que vai ficar, ó Aqui também É um trabalhinho montar essas calotinhas Tem que ter a chavinha certinha, né O parafusinho Mas depois que rebaixar Mano do céu Vai ficar linda demais Olha aí, rapaziada Se liga na minha aparativa, moleque Nossa Está alta, né Óbvio Vai ter que baixar Olha isso, mano Imagina o bagulho tombado Que louco que vai ficar Vamos para ela ali fora Só para vocês verem a luz Nossa, filho do céu Que bagulho louco Que bom Muito pesão que ficou, mano O que vocês acharam? Mano, sinceramente Eu gostei demais Demais, demais, velho Ficou muito pesão, velho Essas rodas Agora é aquilo lá Levar lá para acertar Tentar jogar elas um pouquinho Mais para dentro, ó Pode ver que ela está jogada Bem para fora Isso aí depois a gente acerta Torneando e tal Tira alguns milímetros Ó, desse lado também, ó Vai ter que tornear Porque ela vai pegar bem na caixa Bem certinho Roda a tala 7 Vai fazer por causa disso, ó Rebater os para-lama também Vai ter que rebater Nada a declarar? Nada a declarar O tio mede lá Aquele dedinho Só para ver Não é nem o dedinho Eu vou medir Na borda aqui, ó Uma moeda de 50 centavos Vai Da linha do chão Dá para pegar o pneu aí? Dá Olha, rapaziada É literalmente Só os 50 centavos Ó, um real dá Um real não entra Um real não entra Ó, 50 centavos Filzão Fio, estamos juntos Obrigado Muita gente ainda me pergunta Sobre o gol Vamos marcar Vamos, vamos Vamos ver o que sobrou lá ainda Não sobrou, rapaziada Sobrou quase nada Nada, nada Mas Vai vir outro? Mudou os planos Então Aguarde Primeiro é saber Você sabe que é você Aguarde Então aguarde Que vai ter vídeo no canal Quando chegar Por enquanto ainda não Mas estou ligado Que o moleque aqui é monstro Não? Obrigado Você é um irmãozão para mim Você está ligado Sabe que é de casa E é nóis Ficou pela do camelo Quando baixar Eu vou lá filmar tua cara Vai, vamos embora O bagulho É isso aí, rapaziada Ficou muito lindo Então você que precisar De qualquer trampo do Roger Pode procurar aí Na descrição do vídeo Vai estar aí Todos os links Todos certinhos Agora eu vou passar ali No Modena Rapidinho Para ele ver Enquanto ela está alta Porque depois que baixar Vai ser outra cara Mas enquanto ela está Altona Vamos lá no Rapaziada Para quem não sabe O Roger Fica na mesma rua Da Top Rodas É só você seguir reto Andar uns 3, 4 quarteirão Você já vai sair Do Roger Que está ali atrás Você já chega Na Top Rodas Então, mano É montar suas rodas Ali atrás Atravessar a rua E fazer a suspensão Tá recomendado A música de corno Olha Nossa senhora Meu Deus do céu Senão vai dar de dito Eu adoro no meu vídeo Olha que boné da hora Hein Ô, poder É eu, mano Tem música de corno Ali, bicho Normal E aí? Bom ou não? Beleza, bom Só no trampo aí, tio E aí, brother Beleza ou não? Na boa, você Bom, graças a Deus E aí, João Dormiu comigo, parceiro? E aí, velho Já estou falando um UFC, cara Com essa mão suja Vai para lá Pega minha mão aqui agora Cadê aquele cabelão Seu do Ayrton Senna Fica de boa, moleque É o próprio Parece ser a cebolinha Ah, falar em cabelo Agora eu estou lembrando uma coisa É a modelinha O que é a modelinha? O que você fez, mulher? Não estou sabendo de nada não Não? Tá bom O que, João? Cabelinho seu O que tem aí, meu cabelo? Que cor que é essa aí? O cabelo é preto, ué Ah, tá Ei, para o trampinho de cinco minutinhos Vamos ali que eu montei um negócio Eu quero mostrar para vocês Fez o que? Montei um negócio no carro Tio, ou você está tremendo aí Essa câmera está... Essa peça também é tremendo É pesada, tio O bagulho é pesado O bagulho é pesado Rapaziada, essa câmera é pesada, velho Cansa o braço O bagulho é pesado, velho Vamos ali, vem Cala a boca e vem cá Toma uma que vai sarar Tá quicando aí, parça? Essa é hora Montei as pinko 17, só falta baixar Olha aí, moleque Pneu esse? Ah, vai Aí, se liga no bagulho O pneu lazarenta é esse? 165, 35, 17 Nossa Ó, tio Por causa de um dedo aqui Tá lá sete? Tá lá sete Se fosse seis, seria melhor Mas essa é sete Ah, não, tá lá sete Fica essa qualidade Que bordona do bagulho Tinha que sair um pouquinho mais pra fora A hora que você baixar Ela fica aqui assim A lata aqui dentro Não, mas daí não anda Não é mais que uma lixadeira aqui E aí, tio O que vocês acharam? É grande, né? Grande, né? Quando eu vim na caixa Eu pensei que era 18, mano Mas é 17, ó Já vou levar lá agora Pra dar o tombo Uma hora Eu passei aqui antes Só pra vocês verem Gostou? Mas tinha que ser essa roda, né? Tinha que ser Tinha Todo mundo comentou E eu queria as Wolfsburg Pingo d'água Wolfsburg Nossa, é pequeno o pneu, hein, mano Pequeno, tio Eu achei que o meu era pequeno Mas esse aqui é mais Esse é pequeno Esse é do mesmo tamanho Do pneu do Voyage Vai baixar o quê? Uns quatro dedos? Ah, tem que ser rente e roda, né? Pra ficar bonito Ou mais, né? Ou mais Mas vai dar trampa, hein? Vai ter que rebater para a lama Vai baixar uns quatro, cinco dedos aí Fácil Ah, tio Acho que uns três estaria bom E deixar as para a lama original, hein? Você vai ver Deixa comigo Deixa com o pai Confia Então, quando eu baixar Eu volto aqui Volta mesmo Ah, e vai ter uma surpresa Pra esse gol seu aí Na semana que vem Vixe, Maria Já te prometi Já te prometi Então vai vir um bagulho Bom pra você Outro presente meu Pra você Precisando dar uma lavada, mano Ah, precisando É óbvio que tá precisando Tá abandonado Olha, dá pra escrever, modelo E eu falo pra você, hein? Toda semana eu lavo É, tô vendo Tô vendo Você lava mesmo Fá uns três e meio Que não virar com esse carro Coitado do senhor Finaliza o vídeo aí pra nós, então Rapaziada, então Deixa o like Confere o próximo vídeo Dessa faratizona Baixa Né, rapaziada O que você tá dando realizado aí? O que você tá rindo, meu? Vem cá, Jô Você tá fugindo da câmera, velho Então, até o próximo vídeo Só fala merda Só fala bosta Então, até o próximo vídeo Valeu e fui So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah